Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? Antigamente, e até mesmo hoje em dia, tem um montão de produto que você encontrava na casa dos pobres. Ou melhor assim, pobre não, né? Das pessoas desprovidas de bens materiais necessários e financeiramente necessários pro status mais elevado. Que é que nem o motorista de aplicativo agora, que não é Uber, é o transporte de pessoas. E, gente, se já era difícil naquela época, imagina nos dias de hoje, onde parece que tá tudo mais caro do que nunca, né? E hoje eu tô aqui pra te ajudar a lembrar de mais oito produtos que só pobres compravam antigamente pra gente poder ir juntos e mostrar que a gente comprava tudo isso e continua comprando falando assim É não, eu não compro não, hahaha, mas tá tudo lá, né? E se tem uma coisa que eu aposto que já teve na sua casa, ou na casa da sua avó, é aquele famoso filtro de barro, né? Antes era, nossa, o filtro de barro, nossa, que trem horrível. Hoje os ricos, nossa, que coisa mais chique, porque o barro, a terra, né? Não chama de barro, ricos chamam de terracota. E mais do que isso, eu aposto que o seu filtro de barro era da marca São João, porque São João era o que não faltava em casa de pobre, né? Nada daqueles purificadores de torneira de cozinha com filtro, daquele filtro de plástico que separava água fria e gelada. O negócio é o filtrão da massa mesmo, né? E você já percebeu como que o gosto da água fica realmente diferente? É quase como se fosse mais gostosa. E, na verdade, é mesmo. Além de fazer bem melhor, sim, pra sua saúde, né? Como um bom sommelier de água que você é, né? É porque vocês não entendem, gente. Eu vou contar uma história que a Bárbara fica me zoando, por quê? A gente comprou uma água que ela era tão barata que ela tinha um gosto meio de alcalino, sabe? Ela fica temando comigo que a água não tem gosto diferente, mas a água tem gosto diferente e eu gostaria que vocês me ajudassem a provar aqui nos comentários pra eu não passar de doido sozinho, tá? É, sozinho quer dizer que eu... Mas vocês entenderam. Pois bem, né? Mas foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos sobre a eficiência de cada um desses filtros pra ver qual deles é o melhor pra limpar as impurezas da água. Olha só, menininho, adivinha só. Foi comprovado que o melhor deles é realmente o bom e velho filtro de barro. Não da São João, mas da São João é porque eu só conheço da São João. Esses filtros são muito, mas muito bons mesmo na retenção de cloro, pesticidas, ferro, chumbo, alumínio e de parasitas que podem causar alguma doença. É uma coisa que eu fiquei imaginando na minha vida, assim. Vem na água, ferro, zinco, chumbo, vão umas bolas, assim, né? Isso acontece porque a água passa bem devagarzinho pelo filtro e fica gotejando no reservatório. Como isso geralmente demora um tempão e a pressão exercida pelo fluxo de água é maior, o filtro consegue reter até 99% das partículas desses micro-organismos. É que nem o negócio dos dentistas. 9 em cada 10 dentistas recomenda. Um outro detalhe de casa de pobre, e a Bárbara tá me lembrando aqui, é porque, assim, ela falou que tinha que subir num banquinho pra colocar água. Porque o pobre fazia o quê? Fazia uma bancadinha, assim, ó, na quina, pra deixar o filtro de barro lá em cima do negócio. Pra ninguém conseguir colocar água lá em cima, entendeu? Tinha que vir direto da caixa d'água. Mas tá vendo como é que esse filtro é bom? Você não pode reclamar da água ficar demorando pra descer e nem ficar virando o filtro assim, ó, pra ver se ela desce mais rápido. O negócio é ter paciência. A paciência vai te livrar dos micro-organismos. Todos os resultados dessa pesquisa foram publicados no livro The Drinks Water Book, que só mostram que a gente já tá cansado de saber, né? Que o filtro de barro quer o bão mesmo. E agora, assim, o que que sempre tinha por cima dos filtros de barro? Aquelas capinhas de crochê pra dar aquela enfeitada, é claro, né? E geralmente não é só no filtro, não. É em tudo quanto é lugar. Inclusive, até eu seria enfeitado, minha cabeça, assim, ó, um bonézinho de crochê, a gente põe em cima da barba, põe em cima de todo mundo. Mas você sabe onde foi que isso tudo começou? A verdade é que ninguém tem certeza. Grande informação, Renato. Nossa, você trouxe a informação precisa aqui. Tem gente que disse que foi lá na pré-história. Tem gente que disse que começou no Oriente Médio. E quem fala que começou, na verdade, foi na China. Aí é fácil, né? Jogar pra tudo pra galera pra gente lá confirmar. É tudo muito confuso sobre esse início certinho. Mas foi lá na França, no século XIX, que a coisa começou a se espalhar pelo mundo todo e ficar popular. Isso porque a artista francesa Riego de la Banjardier publicou um montão de livros com padrões que qualquer pessoa podia seguir. Mas só porque naquela época não tinha YouTube pra ela gravar um tutorial ensinando a fazer crochê, né? Aí ela tinha que pôr todo nos livros mesmo. Mas depois disso, o pessoal viu que era uma coisa fácil e começou a fazer. Só que ainda tinha muito preconceito. O crochê era visto como uma atividade de pessoas mais simples. De conseguir fazer uma arte mais baratinha, sabe? E isso só mudou quando a Rainha Vitória da Inglaterra viu esse tal de crochê, gostou e começou a comprar e produzir ela mesmo. Aí o pessoal viu que até a Rainha tava fazendo, né? Então a coisa era boa mesmo. Ou seja, é por causa da Rainha Vitória que hoje a sua avó quer colocar crochê em tudo. E por causa da Jade Picom do Big Brother que agora usa biquinho de crochê que não faz sentido nenhum na minha cabeça. Mas agora vai vender igual água. E se tem uma coisa que eu aposto que você já viu na casa da sua avó ou da sua tia, principalmente pra quem era mais de interior assim, era aquela cesta aramada no formato de galinha. Vocês devem lembrar disso aí, né? O cesto servia pra você guardar os ovos lá dentro. Era tipo você guardar os ovos dentro da galinha pra eles ficarem mais confortáveis, né? Estou me sentindo dentro do útero. O que era até bonitinho, mas não fazia sentido nenhum. Isso porque essa não era a maneira mais indicada de guardar os ovos. Agora, prepara pra dar aquele tapa na sua cara da vida inteira, você fala assim, meu Deus, fiz o negócio errado. Os ovos têm que ser guardados em um lugar com a temperatura constante, tipo dentro da geladeira. E é a própria Onvisa que diz isso. De acordo com ela, os ovos têm que ser mantidos refrigerados onde não há alteração de temperatura. Só que aí tem uma observação importante. Eles também não devem ser guardados na porta da geladeira. Isso porque a porta da geladeira é onde tem a maior variação constante de temperatura, principalmente se você tem a mania de ficar abrindo a geladeira e falar assim, o que eu vim pegar aqui mesmo? Ah, deixa eu ver, aqui a pouco eu vou. O que eu vou fazer agora mesmo? Aí o ovo vai pro saco mesmo. Que bom falando esse texto aqui que eu coloco os ovos todos do lado do fogão, né? Onde não tem nenhuma variação de temperatura. Nossa, estou tão certo. Nessa hora, pra evitar isso, o melhor é seguir as dicas do Július pra economizar na conta de luz. O que é? Uma foto. Agora você pode saber o que você quer e onde está antes de abrir a geladeira. O melhor mesmo é guardar eles nos recipientes certos e nas prateleiras da parte interna da geladeira. Agora vai explicar pro sua avó que adora usar a doura. Vou colocar o ovo em cima da geladeira, não em cima de não sei o que. É, não vai dar certo. O máximo que ela pode fazer é começar a guardar a galinha dentro da geladeira com os ovos. O que já ajuda um pouquinho, né? E se eu tirar alguma coisa lá de dentro? Então você pega a caneta e risca aquilo que você tirou de dentro da geladeira. E outra coisa que você sempre achava na casa dos pobres... Não na minha. Dos pobres. Não na minha. Não tenho 24 pratos aqui, não. Aham. Sei. Aposto que ainda tem aí na sua casa aquele conjunto de xícara e prato da Duralex, né? Aquele prato de cor marrom meio fosco que a Bárbara adora. Aquele âmbar, né, Bárbara? Nossa senhora, eu tenho até uma gastura. É aquele tipo de prato que se você deixar cair ele roda uns 30 minutos ali e fica gerando energia. Mas quebrar? Não quebra nunca, né? O vaso ruim não quebra. Era normal você achar pelo menos um conjuntinho desse em casa nem que fosse uma xícara pra passar nada. Vocês querem um cafezinho? Vou fazer um cafezinho pra nós. Senta aí. Ah, então tá, Duralex. E geralmente esses conjuntos eram presentes de casamento dos pais e avós e que estão durando aí até hoje. E aliás, esse era um dos grandes diferenciais da Duralex, a resistência dos conjuntos. A Duralex é uma empresa francesa e ela podia até não fazer os pratos bonitos e xícaras bonitas. Mas com certeza eles eram resistentes. Isso porque eles são feitos de vidro temperado. E além de serem resistentes contra impacto, eles também resistem a temperaturas que vão de menos 20 graus a 100 graus centígrados. Nossa, eu fui muito científico agora, né? Mas você sabia que a Duralex quase acabou falindo? A empresa já tinha problemas financeiros desde 2017. Em 2020, ela entrou com um pedido de recuperação judicial. E ano passado, o Tribunal da França autorizou a oferta apresentada pelo grupo francês. Agora o grupo Internacional Cucuare... Internacional Cucuare... Muito chique, né? Mas é um negócio de pobre. São os novos donos da Duralex e prometeram investir mais de 20 milhões de euros nela até o ano de 2024. Então pode ficar sossegado que ainda vão ter muito Duralex aí ainda pela frente, né? Ainda dá tempo de você correr atrás para comprar os pratos e xícaras que faltam para completar sua coleção. Eu já falei antes do creme hidratante Monange, do desodorante Avanço, do Charisma, né? Inclusive, você vai ver esse vídeo nas outras duas partes que estão aparecendo aqui no card. Caso você não tenha visto, depois você vai lá para você ver. Mas ainda tem outros dois produtos de beleza que entram nessa nossa lista de coisas de pobre. Ai, meu Deus do céu! Se prepara em seus narizes. O leite de colônia e o leite de rosas. Você lembra? Já levei o rosto? Agora só falta usar o leite de colônia. O leite de colônia era usado para limpar a pele, desobstruindo os poros e ajudando a controlar a oleosidade. Nó, então vou começar a jogar aqui, beber leite de colônia. Você jogar na pia também, ela desentope. Ah, beleza! Além disso, eles ainda diziam que ele podia ser usado como um desodorante corporal. Desodorante corporal. Não vamos tomar banho mais. E na época, teve um montão de atrizes famosas que apareciam nos comerciais usando leite de colônia e mostrando o tanto que era bom. Ah, meu Deus! E no final dos comerciais era sempre a mesma frase. Ainda não inventaram nada melhor. Mas que bosta de slogan. Eles nem falavam que ele era bom, não. Eles só falavam que não tinha nada melhor mesmo, entendeu? Hoje em dia, tem um montão de pesquisas que falam que o leite de colônia na verdade não era tão bom assim, não. Ele é basicamente um álcool perfumado e não faz muito bem para a pele, principalmente para quem tem a pele mais seca, mais sensível e tal. Já o leite de rosas foi outro produto bastante famoso antigamente. E adivinha só, ele também não é indicado pelos especialistas hoje em dia não. Quem aí lembra da propaganda do Leite de rosas vai bem com todo mundo? E ó, se você olhar a composição, você vai ver que de rosas ele não tem nada, né? É só o aroma mesmo. Assim, o leite de rosas é até mais indicado do que o leite de colônia. Mas é bom você ter um cuidado, que o uso constante pode deixar a pele sensível e desidratada. O melhor mesmo para quem está pensando em usar um deles é esquecer que eles custam menos de 10 reais cada e fazer uma consulta com um dermatologista, né? Seria de bom, então. Se inscreve no canal, hein? O vinho Cantina da Serra já foi o responsável pela dor de cabeça de muita gente, né? Com menos de 10 reais, você já consegue garantir uma noite inesquecível. Na verdade, você esquecia, dependendo do tanto que você tomava. Provavelmente você não ia lembrar muita coisa dela. Ele é fabricado com uvas cultivadas na região serrana do Rio de Janeiro. E tem notas de maçã... Na composição, não. Negócio chique, né? Notas de maçã. Eu acho que não tem nada, não. Mas diz eles que tem. E pra quem não lembra, o comercial dele mostrava uma família de italianos reunidos ao redor da mesa, tomando vinho Cantina da Serra e sorrindo. O único autêntico bebida sem igual. Isso só mostra como o vinho não conhecia o seu público, né? Porque eles não eram vinho de família, eram vinho pra assim, pré-festa, pré-show, pré-praça da liberdade. O Cantina da Serra tem 11% de teor alcoólico e 70% de teor desconhecido, né? Não sei se tem nota de maçã no vinho, você não sabe o que ele tem aqui. No Brasil, o teor alcoólico máximo permitido por lei é de 54%. Então fazendo as contas de cabeça aqui, você colocando no seu copo Stanley pra durar 14 horas a sua bebida e você não fazer nada com isso, né? E ficando amplo aí com o copo laranja com a roupa de festa, que não faz sentido nenhum, vezes dois. Você pode tomar até ali 4,9 copos de requeijão do vinho Cantina da Serra que vai ficar tudo bem na sua vida. Depois você vai ler a sua sorte no copo de requeijão. Na borra do copo de requeijão. Olha a validade até... Você vai sofrer, mas vai ficar feliz por isso. E uma coisa que não podia faltar na casa do pobrezinho, né? Era aquela antena enorme que ficava em cima da televisão e que já fez raiva em muita gente. Quem que nunca ficou horas mexendo nela com a esperança do sinal melhorar e você conseguir enxergar alguma coisa, né? Parecia aquele negócio de visão do outro mundo. Ah, eu estou conversando com espírito. E tinha vezes que você até apelava e colocava um pedaço de bombril na ponta da antena para ver se funcionava. Mas você sabia que tinha vezes que o bombril mais atrapalhava do que ele ajudava? É o seguinte, ó. O que acontece é que o que determina a qualidade da imagem e do som da televisão é a posição da antena dela com a é da emissora que está transmitindo. Então a antena está lá no morro, aí você vai... Não, pra lá que ela vai... Tudo certo. É por isso que tinha alguns canais que eram mais fáceis de pegar do que outros e eu nunca vi MTV direito por causa disso. Mas aí, se a sua televisão já estava alinhada com a antena da emissora, se você colocasse um bombril nela, só ia servir para piorar tudo. Isso porque o aço acaba alterando o perfil das correntes elétricas dentro da sua antena. Então ela até ajudava sim quando a antena não estava alinhada. Mas só nesse caso. E você podia até fazer um teste desse para conferir, né? Era só colocar um bombril na antena. Se a imagem piorasse, é porque a antena já estava na melhor posição possível. E aí realmente não tinha nada que desse para fazer. Exceto talvez comprasse uma outra TV de uma marca boa mesmo, né? Tipo uma Telefunken. Sabe? Essa aí eu recomendo e a garanto. Paul Collor Telefunken. A mais completa linha de TV a cores. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E eu adoro falar desse estranho porque fala um pedaço só da nossa vida, né? Que vai até hoje. Vamos fazer uma parte 4 que a gente tem muita coisa para falar ainda. Bom, eu vou ficando por aqui. mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!